Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Nós chegamos à aula de número 180, uma aula de linguagens, e nós vamos falar sobre as lendas, né? O nome da nossa aula é Lendas para Contar. Então, a PRO vai apresentar para vocês um pouquinho de cada lenda, e aquela que você mais gostou, aquela que você ficou mais interessado, você pode pesquisar, né? Procurar um pouco mais dessa lenda, entender um pouco mais desse personagem, para que você possa conhecer um pouco melhor os personagens, beleza? Então, vamos lá. Então, a PRO trouxe aqui, né? Para deixar um gostinho aí de curiosidade em vocês, a PRO trouxe um conto, né? Que é contado aqui por uma professora também, né? E ela tá usando as ilustrações da turma da Mônica, né? Então, vamos lá? Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em Lendas Brasileiras Iara Protetora dos rios e da pesca, e conhecida como a mãe das águas, a sereia Iara é também muito temida pelos homens que pescam e navegam nos rios do norte do país, e pelos que caçam em regiões próximas. Conto que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido. Os homens saíam para caçar e pescar, e as mulheres cuidavam das aldeias, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Iara foi colher em uma nova plantação de milho, que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para Iara, que saiu cantando pela trilha que a levaria até o local da colheita. A índiazinha seguiu observando o canto dos pássaros e o colorido das aves que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio, brincando com os peixes e cantando para os pássaros. Horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite e percebeu que não conseguia voltar para casa. Estou perdida, não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar, pois estou longe demais para ser ouvida. No dia seguinte, estava cantando, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando duas onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Iara correu rapidamente em direção ao rio. Os peixes com quem Iara havia passado o dia todo brincando, avisaram do perigo e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que Iara, para fugir das duas onças, mergulhou nas águas e nunca mais voltou à tribo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia, que por detestar ficar sozinha, usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios e levá-los para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, num final de tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia após mais um dia de pesca, quando derrubou o remo de sua canoa nas águas do rio. Muito corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e, quando estava subindo na canoa, Iara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguiu se afastar. Foi nadando em sua direção e, impressionado, ainda pôde ver que as aves, os peixes e todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Iara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir, agarrando-se ao tronco de uma árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história e que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Iara. Mas os poucos que conseguiu retirar do fundo das águas ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia. Quem gostou, bate palma! Opa, deixa eu pausar aqui? Pronto, vamos para lá. Então, gostaram desse conto da Iara, nessa lenda da Iara? Então, nas aulas anteriores de linguagens, a gente falou dos contos, contos clássicos, contos tradicionais. E a gente começou a estudar as lendas. E aí, a gente viu o quanto que as lendas fazem parte da nossa cultura, da cultura brasileira. E o quanto que esse, o nosso povo brasileiro, os povos indígenas, os povos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil, o quanto que eles contribuíram para a formação dessas lendas, que tentam explicar algumas coisas. E aí, relembrando do que nós já vimos nas aulas anteriores, do que é uma lenda. A lenda é uma história em que o real e o fantástico se misturam. Então, a gente já não sabe mais o que foi verdade, o que foi mentira, o que foi aumentado. Então, a gente não consegue mais saber, porque foi passado de geração para geração. Então, foi contado, como a gente viu ali no conto da Yara, o idoso, o ancião, viu a cena, e aí ele foi contar para os outros, e aí ele foi falando outros elementos, com todo o jeito que ele viu. O outro que ouviu já contou de outra forma, aumentando, diminuindo alguns elementos. Então, a lenda tem muito a ver com isso, com a fantasia, o fantástico, o maravilhoso. E vai modificando de acordo com a região do nosso país, tá joia? Então, aqui a Pró já colocou na imagem alguns personagens do folclore brasileiro. E agora, a Pró quer conversar com vocês, falar um pouco mais com vocês sobre cada um deles, tá joia? Então, vamos lá. O primeiro, né, aquele que a gente já conversou, né, que a gente já fez, né, até a dobradura dele. Olha só o meu aqui fofinho, nós já fizemos a dobradura do Saci Pererê, né? E é um personagem muito importante no nosso folclore, né, muito representativo, né? É um garoto negro, de uma perna só, né, mas que é muito ágil e consegue, né, rapidamente estar em todos os cantos da floresta. Também é um personagem que sabe mexer muito bem aí com as ervas, né? Ele protege a natureza, né? E aí, como a Pró falou nas aulas passadas, Em alguns lugares do país, ele é visto como alguém, um aprontador, né, um... faz sapequices, né? Em outros lugares, ele é visto como um protetor, né, da floresta, tá certo? Então, aqui, o Curupira, né, olha só as características do Curupira. Ele também é um protetor da natureza, né, tem os pés virados para trás e está sempre vigiando a floresta para espantar os maldosos que tentam destruí-la, né? Então, olha só a característica dele. E aí, como os pés deles são para trás, né, os caçadores, quando vão na floresta, eles ficam confusos, não sabem se está indo, se está vindo, né, e acabam se perdendo na floresta. E até hoje, quando alguém vai para a floresta e acaba se perdendo, o povo diz que foi o Curupira que passou, né, e aí a pessoa se perdeu. Também, quando vai algum caçador aí na floresta, né, desmatar as florestas, acontecem, às vezes, coisas lá na floresta amazônica e eles dizem que foi o Curupira que estava protegendo a floresta e aí atrapalhou os caçadores todos, tá bom? Próximo. A lenda da mula sem cabeça, né? Olha ela aqui. É com o fogo no lugar da cabeça. Ela vive lá na fazendinha junto com cavalos, galinhas e vaquinhas ao lado de uma igreja e todos os dias sai para passar na floresta e brincar com os outros animais. Então, esse conto aqui da moça em cabeça próstata, ele é tão triste, né? Porque aqui é uma versão para criança, mas outras versões falam que ela é muito tristonha, né? Ela é muito sozinha, né? E aí, para tentar tirar o encanto dessa mula, tem que tirar o casco do pé dela, né? A história dela é bem comprida, tá certo? E se você quiser, você procura aí com a mamãe e papai para você conhecer mais. Então, lobisomem. O lobisomem é um homem que trabalha de dia e de noite, se transforma em um simpático lobo. E de noite se transforma em um simpático lobo. Simpático é aqui, né? Mas aí nas histórias dele também mostra que ele acaba pegando as galinhas aí dos fazendeiros, né? Então, também é um personagem folclórico, né? Então, de dia ele é um homem e de noite, em lua cheia, né? Ele se transforma em metade de ovo, em lobo, né? Então, é metade de homem, metade de lobo. A Yara, né? Que foi a personagem da história, né? Que nós vimos o conto lá no vídeo. Então, a Yara, né? É uma sereia muito vaidosa, né? Ela gosta de usar acessórios, né? Adora cantar. E seu canto hipnotiza os malvados, né? Então, aqueles que querem fazer mal para a natureza, para ela, né? Ela acaba encantando, né? Com seu canto. Lembra lá no vídeo? Então, ela é reconhecida pelo seu canto, né? Ela fica lá sentada na pedra, né? No rio, na beira do rio. E aí, quando o caçador, quando alguém vai chegar, algum rapaz lá de bobeira, quando olha ela, ela se apaixona pela beleza e pelo canto dela. O curupira, né? O curupira não, gente. É caipora o nome dela. Deixa a pró corrigir aqui. Caipora. Caipora. A caipora, né? É uma indiazinha muito simpática, que passeia pela floresta com seu fiel escudeiro, o porquinho, né? E aí, eles dois, protegem também a natureza. Estão percebendo que todos esses personagens do nosso folclore, eles sempre têm essa característica de proteger a floresta, os animais, né? De defenderem mesmo a natureza, né? E aí, esse porquinho dela é bem valente e protege aí a floresta como ninguém, né? O boto cor-de-rosa, né? A gente já estudou aqui sobre o boto, né? Que ele vive aqui nas águas brasileiras, lá na floresta amazônica, nos rios da Amazônia. O boto cor-de-rosa é um simpático e gentil personagem do folclore brasileiro. Ele também, durante o dia, ele assume a figura de homem e de noite ele se transforma em um boto, né? E aí, trocou. De noite, ele se transforma em homem e de dia ele é um boto, né? E aí, de noite, ele vai para as festas, né? E aí, as meninas acham ele lindíssimo, porque ele se transforma num homem muito bonito. E aí, ele usa o chapéu para esconder o buraquinho na cabeça do boto, né? Para ninguém descobrir que ele tem um buraquinho na cabeça, tá bom? O boi-tatá. A gente fala boi-tatá, né? Parece que é um boi, mas não. É uma cobra, né? O boi-tatá é a cobra mais simpática do nosso folclore. Os animais nunca sabem por onde ela se esconde. Ela vive rastejando pela floresta com uma labareda de fogo que envolve todo o seu corpo e ilumina tudo o que passa. Essas personagens que a Pró trouxe aqui para vocês, eles fazem parte do Turminha do Folclore, que é um grupo que faz músicas, faz vídeos, né? E eles fazem esses personagens fofinhos aí do folclore, tá bom? A Cuca, né? Então, a Pró, quando era criança, é um rei de medo da Cuca, né? Mas aqui na Turminha do Folclore, ela é uma bruxa muito simpática, né? Porque a gente cresce achando que bruxa é ruim, né? Que bruxa é má. Mas essa bruxa, ela é boa porque ela protege a floresta. Ela protege os animais, né? Então, ó, a Cuca é uma bruxinha simpática e protetora da floresta. Apesar de sua figura horripilante em um corpo de jacaré, esta personagem do folclore brasileiro é muito amável, né? E ela protege mesmo, ela é muito amiga dos animais. No sítio do Picapá Amarelo, ela apronta muito, né? E ela aí pega o chapéu, o gorro do Saci Pererê, obriga ele a fazer traquinagens, né? Mas ela, nessa Turminha do Folclore, ela é uma personagem que protege muito os animais e a floresta. O Boi Bumbá, né? Também, a história do Boi Bumbá, gente, é lindíssima. Eu recomendo que vocês conheçam a história do Boi Bumbá, né? Olha só, o Boi Bumbá é um boizinho muito animado do folclore brasileiro. Ele tem uma manta colorida que protege seu corpo, que é repleto de insígnias, né? De medalhas, de símbolos, né? E a história do Boi Bumbá, eu vou falar só um pouquinho. Ele era um boi, né? Mais importante de um fazendeiro. Tinha um fazendeiro que era, assim, apaixonado por esse boi. Era um boi que ganhava todas as competições. Era um boi que era manso com o dono, né? E aí, um certo dia, esse boi ficou doente. Ficou muito doente. O dono desse boi ficou agoniado, preocupado, até que esse boi não resistiu e morreu. E aí, o dono do boi, ele manda fazer, né? Chamar os indígenas, chamar um pajé, pra fazer umas orações, pra que esse boi voltasse a viver novamente. E aí, enquanto o pajé tava fazendo lá o ritual, o boi volta a viver todo animado, todo feliz. E aí, o dono do boi também fica todo feliz. Olha que história bonita, né? A Vitória Régia, essa também é uma história bonita também, né? A Vitória Régia é uma doce personagem do folclore brasileiro. Ela passa pelos rios da floresta, sob uma grande passeia pelos rios da floresta, sob uma grande folha redonda, que é essa aqui, ó, que é a Vitória Régia, né? Que sai distribuindo flores para todos os animais e seus amigos. É uma indiazinha. E olha só, dentro, em cima dessa folha, realmente, cabe uma criança. Uma criança consegue ficar em cima dessa folha. É brincadeira? De tão grande que ela é. O negrinho do pastoreiro, pastoreio, também é uma história bem interessante pra vocês conhecerem, né? Ele vive nos Pampas Gaúchos, lá no sul do país. E sempre que alguém perde alguma coisa, recorre à sua ajuda para encontrar o objeto perdido, né? E aí faz lá. Tem uma música que canta pra ele ajudar, né? A descobrir. Aqui na Bahia, a gente fala que é São Longuinho, né? Ou tem outras pessoas que fazem pedidos aí pra encontrar o objeto que foi perdido. Aí a Pró trouxe um jogo pra gente jogar. Vamos lá? Vou parar aqui. Vamos lá pro jogo. Uso o vento para me locomover. Qual é o personagem do folclore? Que usa o vento, né, pra se locomover? É a mula sem cabeça? É o boi, tatá? É o boto? Ou é o saci? Qual deles? O que é que vocês acham? Que usa o vento, o redimuinho? O saci. Vamos pro próximo. Corro pela mata e lanço fogo. Quem é que corre pela mata lançando fogo? É a, o boi, tatá? O bumba, meu boi. Perdão. O bumba, meu boi. B, o lobisomem. C, a mula sem cabeça. Ou D, o curupira. A mula sem cabeça, né? Que tem a chama, o fogo na cabeça. Vamos pro próximo. Vivo no rio Amazonas e adoro cantar. É o lobisomem? É a iara? É o boto cor-de-rosa? Ou é o curupira? Iara, né? A iara. Protejo a floresta e meus passos enganam. Quem é? É a, o curupira. B, a cuca. C, a iara. Ou D, a galinha ruiva. A curupira, né? De dia, moro no rio. De noite, vira o homem. Quem é que de noite vira homem? É a, o boto. B, a iara. C, o negrinho do pastoreio. Ou D, a curupira. O boto. Sou famoso e tenho uma festa com o meu nome. Qual é? É o lobisomem? O saci? O boi, o bumba meu boi? Ou a mula sem cabeça? O bumba meu boi, né? É comemorado nas festas juninas ou então no... Tem algumas festas populares que fazem, né? Algumas regiões do país. Vivo numa gruta e adoro fazer poções mágicas. A, cuca. B, bumba meu boi. C, iara. Ou D, mula. Bumba meu... Ô, gente, iara. Cuca. A Pró trocou o nome de todo mundo. É a cuca que faz as poções. Sou metade do lobo. Sou metade de lobo e metade de homem. Quem é? Metade de lobo e metade de homem. A, mula. Sem cabeça. B, lobisomem. C, iara. Ou D, saci. O lobisomem. Monto no meu cavalo e saio a pastorear. Quem é? A galinha ruiva? O negrinho do pastoreio? A mula sem cabeça? Ou iara? O negrinho. Por último, adoro cozinhar para meus pintinhos. Quem é? Essa aqui não era uma lenda do folclore, né? Aqui é uma outra história que é só para ilustrar aqui a atividade, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula aí. Pesquisem os personagens que vocês mais gostaram. Podem fazer também aquelas contações usando fantoches, né? Podem fazer mais dobraduras, né? Fazer a do saci, fazer a do curupira, né? E você usa a sua criatividade. Na internet a gente consegue encontrar, né? Ensinando a fazer as dobraduras. E aí se você aprender, você pode montar cada personagem, fazer uma amostra, né? Com cada um deles. Acredito que vai ficar muito legal aí você falando. Você pode perguntar, fazer uma pesquisa na sua casa aí. Quais são os contos que vocês mais gostam, né? Eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá bom? E aí é importante para falar com vocês que, como eu já disse, né? Essas lendas, elas fazem parte do folclore do nosso país, né? Fazem parte das histórias do nosso país. Da formação do nosso povo, né? E essas histórias, a pró aprendeu, vai falar para minha filha, minha filha vai falar para a filha dela. E aí as lendas nunca vão acabar, né? Porque uma geração vai falando para outra, uma geração vai contando para outra, né? Vai ensinando essas lendas, né? Como a gente viu lá no vídeo da turma da Mônica, no início da aula, né? Uma pessoa vai falando para outra. E a gente já não sabe mais o que é real, o que é fantasia, né? E a beleza da lenda é isso, né? A gente acreditar, a gente pensar que aconteceu, que pode acontecer algo assim, né? E também a gente discutir sobre essas lendas. Tem lendas que têm alguns pontos que a gente precisa conversar, que envolvem um pouco de violência, né? E é bom a gente conversar sobre essas coisas também, né? Então, a pró, mais uma vez, quer convidar vocês a fazerem aí uma noite, uma tarde, né? Dos personagens folclóricos, né? Fazer uma mostra deles e conhecer mais a fundo essas lendas, né? Às vezes a gente fica aí querendo... A gente fala, por exemplo, do Halloween, de personagens de outros lugares do mundo, né? E a gente esquece que aqui, em nosso Brasil, em nossa terra, né? Tem muita história bacana para a gente aprender, né? Para a gente conhecer e que faz parte do nosso povo, né? E lembrar sempre, né? De ter a postura que os personagens tiveram ali, que a cuca, que todos eles têm. O principal é cuidar da nossa natureza, né? Do meio ambiente, cuidar das florestas, né? Não poluir, não desmatar. Isso tudo eles faziam, né? E a gente não pode fazer isso também? Pode sim, né? Então, vamos lá? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Pesquisem aí muitos personagens. Me digam qual foi que vocês mais gostaram. E coloquem aí nos comentários, tá bom? Vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau!